Jéssica, eu sei que você não é desse setor, talvez você não saiba responder, se você não souber, tudo bem. Mas quanto que gasta para fazer uma festa desse tamanho? Você sabe quanto foi gasto em 2020? Cara, eu acredito que seja... a Prefeitura tem um gasto enorme, né? Com toda a estrutura, toda a segurança. A gente precisa fazer o fechamento do evento, segurança que é particular. A Polícia Militar e as Bombeiras sempre dão apoio, alugar todas as estruturas e oferecer todos os equipamentos de segurança, né? Eu acredito que todo o evento sai por bem mais de R$ 150 mil. R$ 150 mil, não sei, é muito dinheiro. Esse ano eu não sei precisar, a gente aumentou bastante a estrutura desse ano. Não me lembro agora, ao certo, quanto custou a estrutura toda, mas assim, a Prefeitura investe pesado. Para fazer a festa ficar ao nível que... Exatamente. E para oferecer, a partir do momento que você se propõe a fazer um evento, você tem que fazer bem feito. Com certeza, com certeza. E assim, só para o pessoal trazer uma diferença mesmo. E com segurança. Porque a gente sempre sabe que existem as pessoas que vão para curtir, mas sempre tem aquele que é o estraga-fecha. Ah, tem, sempre tem, infelizmente. Infelizmente tem e a gente tem que se prevenir das soluções. Ah, claro, por favor. Sobre a questão do gasto, né? É importante frisar que esse gasto que o município tem, ele volta todo para o comércio. Bem lembrado, bem lembrado. As pessoas que visitam o Berberê, as pessoas que estão no Carnaval. O bloco tem muita gente de fora, muita gente que nem conhece a gente e vem para cá. Quantos pessoas, no C250, quantas pessoas de fora tem no bloco hoje, mais ou menos? Olha, eu chuto umas 100 pessoas. 100 pessoas? É por aí. Tantigente. Uma galera que já estava com a gente, tem galera nova, que os amigos vão comentando, né? Então é importante falar que todo esse gasto volta para o comércio de uma forma muito positiva. Seja o comércio que está lá, seja o comércio que está aqui no dia a dia, abastecendo essas pessoas que estão na nossa cidade nesse período. Então é... Essa puta showzão, estrutura, qualidade, conforto, não sei o que, bloquinhos incríveis para você poder escolher. Exatamente. Aí ele vem, ele vai jantar, ele aluga o hotel, ele aluga o rancho, ele compra no mercado, ele... Todo esse dinheiro, tudo que a prefeitura gasta, de certa forma, no carnaval, o aquecimento da economia naquele momento, por conta do carnaval, retorna de volta, esse investimento, com os cofres públicos através do imposto. Exatamente. Tem muita gente que até critica o investimento que a prefeitura faz nos eventos em geral, não só no carnaval, mas principalmente o carnaval. Tem muita gente que tem preconceito com o carnaval. Mas assim... É muito chato. Nossa, um gás gay aqui. O que a Livi falou é verdade. O pessoal olha só para o momento do evento, aquele momento, aquele gasto. Mas, como eu falei, uma cidade que tem a pretensão de ser uma estança turística precisa oferecer eventos turísticos. Com certeza, com certeza. E sem contar o retorno, né? Indiretamente, muitas pessoas são beneficiadas, principalmente o pessoal que trabalha lá no carnaval. É muita gente para fazer essa festa. Hoje eu mesmo estava estalhando a estrutura lá, um monte de gente trabalhando, tanto o servidor público quanto a empresa contratada, né? Exatamente. O pessoal limpando a praça, o pessoal ajeitando tudo, montando as tendas que as feiras foram montadas hoje. Já queria pedir desculpa pelo impedimento do trânsito. Vai ser só hoje, depois vai estar liberado. Vai estar liberado. Vai passar caminhão agora, né? Assim, são nossos ofícios. Nós não conseguimos montar a estrutura. Sem algumas aí, alguns importunos. É.